Equipe Bola na Rede já se encontra aqui no Ginásio de Esportes do município de Aquidaona, Mato Grosso do Sul, Portal do Pantanal, Sul Mato Grosense, Copa Morena, Futsal Feminino, domingo 29 de agosto de 2021. Vamos então aí para o primeiro jogo, Gaki Corumbá e Alianza Corumbá. Tudo preparado, tudo pronto, arbitragem Carlos Gamarra e Xavier. Tudo pronto, tudo preparado para a bola rolar aqui na página Garotinhos Esportes, Instagram, Josimara de Azevedo Pereira, Facebook, Anselmo Duarte, página Mara Morena e rádio aquidaweb.com.br. Portanto, tudo pronto para o início do jogo, para o início do espetáculo. Vai começar a partida. Ao turismo, arbitragem, está valendo. Começa o jogo, começa a partida aqui no Ginásio Polo Esportivo de Aquidaona, Copa Morena, Futsal Feminino. Já tentava chegar o time da Alianza Corumbá, tentava chegar lá na frente, Talita, último toque da Jéssica, arbitragem, está paralisando o lance, porque já desabou ali a goleira. Gaki Corumbá está caída, sentindo ali a número 13, a número 13 que é a Flávia. A Flávia está ali já recebendo ali o atendimento. Houve ali um choque. O Tutsal Feminino, Copa Morena, tem o oferecimento do vereador Everton Romero, trabalhando por uma aquidaona melhor para a nossa gente. Grafiartes, agora é comunicação visual. 998222912 com Edilson Gomes da Silva. Grafiartes. Posto, quilômetro 21, combustível de qualidade, rodovia BR-419. Anastácio, quilômetro 21. Gerente Paulinho, 999166253. Proprietário Celso Luiz, 996528842. Posto, quilômetro 21. Continua sendo observada ali a Flávia, camisa número 13. Ela já está se recuperando, já vem para o jogo. Agradecendo aqui a organização pelo Café Catame. Aqui para a Mara Morena e também para o Garotinho. Mecânica Mundial, linha leve e pesada. Avenida Marão Moritinho, 999564547. Saída para Campo Grande com Alexandre. Mecânica Mundial. Belinha abre, toca para Jéssica, Jéssica para Belinha. Tenta abrir pelo lado esquerdo. E aí o lateral favorável para a representação. Daqui Corumbá. Lateral, lateral, lado direito, bola já movimentada. Patrícia bate na bola, deu de presente para Belinha. Vem Jéssica. Boa bola para Belinha. Bola batida, explodiu em cima da Patrícia. permanece no ataque. Alianza Lima Corumbá de preto. Daqui Corumbá de verde. Lounge do pintor, materiais de construção. Ligue para a gente e faça orçamento para renovar o seu ambiente. Lounge do pintor, 3245. 3.000, olha, bola batida. Bateu ali na Jéssica. Bárbara, vem Gatis. Bola abertura na direita para a Carla. Bola batida. A Carla invadiu lá pelo lado direito. É forte de bola favorável para a representação da equipe. Alianza Corumbá. Belinha no meio da quadra, virou o jogo. Já tentou ser jogando aqui pelo lado direito. Tentava chegar aqui a equipe Alianza Lima Corumbá. Você acompanha as emoções do futsal feminino. Rádio aqui da web, 24 horas no ar. 100% digital. Olha a Jéssica. Saiu bem a Flávia. Já movimenta a bola, tenta para a Bárbara. Bola sobra então para a Belinha. A Belinha tenta para a Jéssica. Já parou o Xavier. Está marcando posse de bola. Falta para a Alianza Lima Corumbá. Fermatos, ferramentas em geral e locações. Atendimento com os próprios donos. Estevam Baigualdo, 3241503. Auto, elétrica e mecânica. Anastácio, elétrica e mecânica em geral. Vale com o Valdir, 999085951. Com o Miro, 999122721. 32454778. Na Avenida Mara Murti, Anastácio. Belinha. Olha a bola enfiada na esquerda. Bola batida. Saiu à esquerda da Flávia. Retorno para Gat Corumbá. Ebenezer Gat Corumbá. Ebenezer Gat Corumbá. Vendendo qualidade. 3245-0002. 998299994. Rua Benício Pereira Mendes. Em Anastácio. Pessoal que está acompanhando. Pessoal que está ligado no garotinho. Gat Corumbá. Aí, Medeiros. Bora, Alianza. Dante L. Bora, Palerma. Zé Zibieira. Gat Regiane. Bora, Gat Regiane. Bora, Gat. Olha a bola mergulhada ali. Tentava sair para o jogo. Tentava vir rápida. A equipe Gat Corumbá. Na bola bola, Alianza Lima. Ladra defensiva. Belinha. Bárbara marca a distância. Ela recebeu de graça. Tento. Largou. Bem atenta a Márcia. Doleira, Alianza Lima. Diogo movimentado. Jogo pegado. Olha a bola vacinda. Doleira, Alianza Lima. Corumbá abre o placar aqui no ginásio. Talita, Talita, número oito. Talita, não tem preguiça. Um para Alianza Lima, Corumbá. Zero para Gat Corumbá. Cinco jogados. Eu repito, cinco jogados. Alô, galera do Futsal. Rádio aqui da web gira. Tempo e placar no ginásio municipal. Jogados. Gravados. Cinco minutos. Eu repito, cinco minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar Rádio aqui da web. Copa Morena Futsal feminino ginásio. Bolo esportivo daqui da hora. Placar. Gat Corumbá. Zero. Alianza Lima Corumbá. Um. Conveniência e padaria popular. Acento encomendas com César e Edmene. Nove, oito, quatro, oito, três, zero, dois, cinco. Juacal. Escreve a bandeira. Santa Terezinha. Agora tem pontentinho da hora. Passe na conveniência e padaria popular. Seis e vinte e sete jogados. Daqui a pouco tem Akidahona e Bodoquena. Akidahona se ganhar, termina como líder do Grupo B. Akidahona garantiu classificação ontem. Muita alegria, muita vibração por parte da torcida do time. Paula Sims, parabéns às atletas. De parabéns. Bom dia, bom dia para o Manuel Santos. O senhor ganhou ontem. Já classificou o Luiz Felipe Oliveira. Oros. Joga aqui horas. Daqui a pouco, após esse jogo. Professor Marilson da Cerveira. Bom dia, família Garotinho. Grande abraço. O pessoal já está na audiência. O pessoal já está nos acompanhando. Raimundo Marques. Grande abraço, Raimundo Marques da Costa. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Todo mundo ligado no Garotinho. As emoções da Copa Morena. Edição dos mil e vinte e um. É o futsal feminino aqui no ginásio poliesportivo de Akidahona. Você acompanhando aí as emoções do futsal feminino. Tem falta para a Patrícia cobrar. Para Gaki. Por um bala pelo lado. Direito, bala aberta. Pelo lado esquerdo. Vem Gaki. Carro. Teto escapar. Chegou para todo mundo na bola. Gaki por embaixo. Defira igualmente a Flavione. Aí escanteio aqui pelo lado esquerdo. Escanteio favorável para a representação da equipe. Bola movimentada para a representação da equipe da Alianza Lima Corumbá. O árbitro Xavier está pedindo ali mais distância. Bola trocada para a Belinha. Recebe a Belinha. Abre o jogo com a capela esquerda. Chegou mal na bola agora, hein? Chegou mal na bola. Paola. Lateral de graça para Gaki Corumbá. Patelaria, livraria, informática, chave de carimbos. Celular 24 horas. Oito quatro, dezesseis, zero dois, quatro e cinco. Rua Augusto Mascarinhas no centro de Aquidaona. Posta de bola favorável para a Carla. Cobrar filho lá do canhoto. Vai descendo o Gaki Corumbá. Aqui para a esquerda. Lateral. Lateral para a Carla. Oito quarenta e seis. Olha a Patrícia. Batou de mão. Ela subiu. Elton Motos. Busca e leva sua moto. Nove nove, nove, seis, zero, seis, cinco, seis, oito. Avenida Mano Mortinho. Nove, três, cinco. O centro de Anastácio. Elton Motos. Jota e Barra. Bora, Alianza Lima. Corumbá. Viga. Coloca a goleira. Dente aí. Caca até pensamento. Galera participando. Galera junto conosco nesse super domingo de Copa Morena Futsal Feminino. Ginásio Poliesportivo. Imagens. Mara Azevedo. Compreendidas e modos e empréstimos consignados. Com Luiz Carlos Benítez. O Papaizinho. Ligue para o Benitinho. Nove nove, um, meia, três. Dois nove, oito, nove. Nove nove, nove, meia, três. Quarenta e um, meia, dois. Tem a treta caída. Fica caída ali no chão. Arbitragem já tinha paralisado o lance. E aí o cartão amarelo. Gamarra já mete ali o amarelo. A Belinha. Pegaram ali a Belinha. Já se levantou. Falta a Paralianza Lima. Mara Azevedo está dizendo que temos um bom público aqui, né? Bom público nessa manhã de domingo, 29 de agosto. A Guidaona está chegando. Já já tem a Guidaona para confirmar o primeiro lugar. Joga diante de Bodoquena. Lucas Lopes coloca a Carina para jogar. Dantiele coloca a Regiane. Ala, o Indri, o Guilherme, o Cuvô resolve o problema. Olha aí, pessoal. Natalino Natal, flamenguista feliz da vida. Mengão ontem, Júdio Santos vem. Quatro a zero em time do Peixe. Palmeiras ganhou dois a um do Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras precisa urgentemente de um centroavante. Palmeiras precisa de um atacante, precisa de um matador. Bom dia para Letícia Espíndola. Lucas Lopes. Regiane. Pessoal ligado no Garotinho. Rádio aqui da Web gira. Tempo em placar no ginásio municipal. Jogados 11 minutos. Primeiro tempo de jogo. Placar, Rádio aqui da Web. Copa Morena, Putsal, Feminino Henrique da Ona. Mato Grosso do Sul. Ginásio, bola esportiva. O Bate, Curumbá, zero. Alianza, Curumbá, um. Está aqui. A gente dá bola para a Catara. Patrícia joga para o meio. Bala, Bala tenta dominar. Não dá. Bola sai lateral para Alianza. Lima, Curumbá, cobrado pelo lado esquerdo. Denise Vieira. Vamos, Carol Castelo. Grande abraço, Denise. Falso de bola favorável para a representação do Gat. E vai sair, vai sair repondo ali a Flávia. Vai lá para a Bárbara. Bárbara tenta lá pela direita. Pega da linha, pata de lado, bala saia lateral. Rádio aqui da Web. A emoção está no ar. 24 horas no ar. Rádio aqui da Web. .com.br. Estamos também na página Garotinos Esportes. .com.br. Abraço aí para o Gaúcho. Wilson Gomes. Queima muito. É forte de bola favorável para a representação da equipe do Gat. Vem Patrícia para a cobrança. Ajeita. Deve presente ali para Alianza. Lima, Curumbá. Tentou ligar. Quase que chega bem na bola. Quase que chega ali a Nami. Recupera a forte de bola. E aí foi para o chão. Falta em cima da atleta da equipe Gat e Curumbá. Falta em cima, foi falta em cima da Thalita. Bola parada, falta marcada. Giga. Vigui. Vigui jogando muito grande. Vigui. Abraço aí para a galera. Vem a Patrícia para a cobrança da falta. Solta. Bom. Bola sobe. Passa. Vereador Everton Romero trabalhando por uma melhor para a nossa gente. Apoio total ao futsal feminino. Fala com a morena aqui da Rona. Lá vem a Alianza Lima, Curumbá. Tentou bater na bola, tentou chegar lá pelo lado esquerdo. A Mariana que vem de novo. A Alianza Lima. Olha a bola. Escapou. A Nami estava prontinha para finalizar. A bola escapou. Letícia Espíndola. Quem é o próximo jogo? Boboquena e a Figaona. Letícia. Lua Nunes. Quanto está o jogo? Está 1 a 0 Alianza. 1 para a Alianza Curumbá. 0 para a Gat e Curumbá. Grafiartes. Agora é Comunicação Visual. Lindo para o Edilson Gomes da Silva. 998222912. Grafiartes. Agora é Comunicação Visual. Quem está ligado com a gente? Manda um abraço para a galera. A Lê Gonçalves. Horus e Bodoquena. Confirmou aí. Ádria Carolina. Manda um abraço para a Ariely. Claro que estamos torcendo para ela e para Horus. Letícia Iadeira. Agora é Gat e Curumbá. 0 Alianza Curumbá. 1 para o ataque. Gat e bola muito alta. E a tocha de bola para Marcia. Sai jogando. Posto quilômetro 21. Combustível de qualidade. Rodovia BR-419. Anastase quilômetro 21. Gerente Paulinho. 9996. 6253. Proprietário Sérgio Luiz. 99652. 8842. Posto quilômetro 21. Escanteio para Alianza Lima. Corumbá. Escanteio já cobrado. Bola movimentada. Pelo lado de esquerdo. Tenta chegar. Nando em pelo lado de esquerdo. Olha a bola batida. Gol! Alianza Lima. Bola profunda da rede. Nani faz dois Alianza Lima. Corumbá. Zero Gat e Corumbá. O gol saindo aqui no ginásio poliesportivo daqui da Ana para a mecânica mundial. Linha leve e pesada. Avenida Manoel Mortinho. 99564547. Saída para Campo Grande com Alexandre O Grande. Lá vem Gat. Boa empiada de bola para o lado de esquerdo. Abriu. Arrumou. Bateu. Bateu. Aço. Gol! Gat e Corumbá. Nerciane número 11. Nerciane número 11. Com categoria, com habilidade, com frieza. Dominou a bola pelo lado de esquerdo. Puxou para a direita e finalizou. Daque Corumbá 1. Alianza Corumbá 2. Onde é para Denise Vieira. Denise Boa. Nerci. Nerciane. Longe do pintor. Materiais de construção. Liga o Brasil que faça orçamento para renovar. O nosso ambiente. 3, 2, 4, 5. 3 mil. Denise Vieira. Vamos daqui. Dante L. Melgar. Nerci. Relembrando os bons tempos. Letícia Escula. Golasso. Regine. Franguele. Boa. Mercis Silva. Loan Nunes. Vamos ali. Anza. Ternar. Ferramentas. Vem gerar locações de atendimento com os próprios donos. Na Estevão Baixoto. 3, 2, 4, 1, 50, 0, 3. Hã? Estela, que agora está a Estela. Está tão bom. É, o árbitro. Bacana foto aí do Xavier, estagiário. O sargento Xavier. Bom dia para Jota Embarra. Grande abraço. Lucas Lopes também está com a gente. 17 jogados. Eu repito, 17 jogados. Rádio aqui da web.com.br. Direção Aldemir Calves. Olha a bola movimentada. Tem todo esse palito. Abriu o jogo pelo lado direito. A bola saia. Lateral favorável para Alianza Lima Corumbá. Lateral já cobrado. Bola trocada para a Thalita. Abriu para a Jéssica. A bola escapuliu. É posto de bola para a Gaki Corumbá. Vai sair jogando ali a Flávia. Bola aberta na direita. A Carla tentou. Dominar não deu. E aí a posto de bola favorável para a representação. Alianza Lima Corumbá. Thiago Felipe. Bora garotinhas. Grande abraço. Thiago Felipe. Olha a bola chegando para a Jéssica. Jota Embarra. Daqui é freguês do Alianza Lima Corumbá. Thiago Felipe. E aí, Lãozinho. Olha a briga boa pela bola. Belinha ajeitou. Boa na batida. Caixa esquerda da Flávia. Por pouco não amplia o placar. Equipe Alianza Lima Corumbá. Está vencendo o jogo pelo placar de dois a um. Jogo bom. Daqui a pouco tem todo o tema aí aqui da ONU. Alta elétrica e mecânica. Anastasio elétrica e mecânica em geral. Bom dia para o amigo Valdir. 999-08-5951. Bom dia para o Miro. 999-12-2721. Auto elétrica e mecânica. Auto elétrica e mecânica Anastasio. 3, 2, 4, 5, 47, 78 da Avenida Mara Murtinho. Anastasio. Um para Daqui Corumbá. Dois para a Alianza Corumbá. Vai vencer o jogo aqui pelo placar de dois a um. E olha a bala movimentada. Saiu bem a Flávia. Saiu bem ali. Fez a defesa. Olha a Jéssica. Recupera a Bárbara. Vem daqui Corumbá. Carla. Deixou para a Bárbara. Bárbara tentou aqui pelo lado esquerdo. Balassai lateral para a equipe Alianza Lima. Corumbá. Em Benézer Gás. 3, 2, 4, 5, 0, 0, 0, 2, 9, 9, 8, 2, 9, 9, 9, 9, 4. Rua Benício Pereira Mundo, Anastasio e Benézer Gás. Vendendo qualidade. É o Super Domingo de Emoções na rádio aqui da web.com.br. Copa Morena. Futsal feminino. Conveniência e padaria popular. Aceitem comendas com César e Edilene. 9, 8, 4, 8, 3, 0, 2, 5, 5. Rua Carlos Ferreira Bandeira. Santa Terezinha. Próximo ao ginásio de Aquidaona. Apelaria, livraria informática, chaves e carimbos. Celular 24 horas. 8, 4, 16, 0, 2, 4, 5. Rua Augusto Mascarenhas. No centro de Aquidaona. Você confirma aqui as emoções do futsal feminino. Copa Morena. Imagens. Mara Azevedo. Automotos Busca e Leva. Sua moto. 9, 9, 6, 0, 6, 5, 5, 6, 8. Avenida Mara Murtinho. 9, 3, 5. Anastácio. Com prevendas e novos empréstimos consignados. Luiz Carlos Benites. O papaizinho. É só ligar. 9, 9, 1, 6, 3. 2, 9, 8, 9. 9, 9, 9, 6, 3. 4, 1, 6, 2. E aí a Alianza Lima. Quem também tá ligado com a gente. Luta Jóx. Não entendo por que ele não coloca a Karina pra jogar. A pessoa tá pedindo a Karina pro jogo. Tá lá. Eu tô passando no meio das duas. E lá vem. Tá luta. Alianza Lima. Tá luta. Daí na marcação. A equipe já aqui. Flaviano tenta marcar aqui pelo lado esquerdo. Bola só é lateral para a Gatia Corumbá. 22. Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Jornal. O polo esportivo daqui da hora permanece. Gatia Corumbá 1. Alianza Corumbá 2. Patrícia. Tem que escapar lá na direita. Houve desvio. Último toque da Nani. Lateral para a Gatia Corumbá. Patrícia cobra. A pinta arbitragem. Final do primeiro tempo. Final da primeira etapa aqui no ginásio polo esportivo daqui da Ana. Gatia 1. Alianza Corumbá 2. Panhulagens de Mara Azevedo. Rádio aqui da web. 24 horas no ar. Estamos também na página Garotinos Esportes. Instagram Jusimara de Azevedo Pereira. Facebook Anselmo do Arte. Página Mara Morena. Marcos Gomes. Bom dia. Meu Deus abençoe grandemente. Grande líder nos esportes. Amém. Marcos Gomes. Amém. Muito obrigado aí. Ele que também está nos acompanhando. Muito obrigado. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Nesse domingo, dia 29 de agosto. Quero mandar um grande abraço para o meu filho Anselmo Franco. Mais de 30 anos de Muay Thai. Se vieram ontem em Ponta Porã, numa competição de Muay Thai. E um dos alunos, um dos pupilos do Anselmo Franco, foi campeão lá em Ponta Porã. Parabéns aí o pessoal da Shock Combat aqui da ONA, Mato Grosso do Sul, Brasil. Daqui a pouco tem Bodoquena e aqui da ONA, sequência Copa Morena Futsal Feminino 2021. Pessoal de aqui da ONA já descendo. Já indo para o viciário. Pessoal que já já vai para o jogo, vai para a partida aqui no ginásio poliesportivo de aqui da ONA. Cacau Acosta, Bora Alianza, Dário Rodrigues, Bora Alianza, rumo à classificação. A Alianza Lima vai se classificando, dois a um, aqui da ONA já está classificada, mas se ganhar um jogo de Bodoquena, termina como primeiro no Grupo B, Copa Morena Futsal Feminino, Grupo B, aqui no município de aqui da ONA. Você está vendo aí as imagens de Mara Azevedo, do lindo ginásio poliesportivo de aqui da ONA. Tem aí o apoio total da Prefeitura Municipal de aqui da ONA, a administração Odilon Ribeiro, Prefeitura Municipal de aqui da ONA. FEMA, Fundação de Esportes do Município de aqui da ONA. Aqui tem esporte, aqui tem FEMA. Presidente e professor Wellington Moresco. Tem mais gente com a gente. Vamos ver quem é que está aqui com a gente nesse domingão. Luan Nunes, Bora Alianza, Laura, Helena, Papa, Gaki, coraçãozinho verde, Gaki Corumbá, verde. Já, já, o segundo tempo, já, já, a etapa complementar de Gaki Corumbá, um, Alianza Corumbá, dois. Estamos na página de Adutinos Esportes, Instagram, Jusimar da Azevedo Pereira, Facebook, Anselmo Duarte, página Mara Morena, rádio, aqui da web, 100% digital, 24 horas no ar. Lúdmila Correia, bora, meninas da Alianza, Lúdmila Correia, grande abraço. Também está ligada com a gente aqui no Ginásio Esportivo do Município de Aquidauana. Bom dia para o técnico Mauro Marino, técnico do Aquidauanense Futebol Clube. Aquidauanense que estreia no Sub-20, campeonato matogrossense, dia 11 de setembro, com a transmissão de Anselmo Duarte, imagens Mara Azevedo, rádioaquidaweb.com.br. E a gente vai transmitir o jogo 3 da tarde, vai ser no sábado, Aquidauanense, ponta por Anense. Quem está ligado conosco é o professor Guto, grande flamenguista. Mengão ontem, show de bola, hein? Olha, muita gente com a gente, né? Muita gente com a gente. E o resto só mulher. Hã? Só um homem, só? E o resto, mulherada. Hã? Não, nós mulheradas, nós matamos. Verdade, verdade. Verdade, hein? Mandando abraço aí para a Guiga, hoje aniversário de Dante. Manda um feliz aniversário para ela, orgulho. Parabéns, parabéns, Dante. Aquele abraço que a Paula Simons está chegando aí agora. Técnica GAC aqui da ONU. Se ganhar hoje, termina líder do Grupo B. Abraço aí, professor Guto. Está ligado aqui no Garotinho. Bom dia, bom dia para o professor Wellington Moresco, presidente da FEMA. Professor, professor Alfredinho Oliveira Júnior. Logo, logo vai estar junto conosco no programa Garotinho nos Esportes. para falar do basquete que vai acontecer em setembro aqui no ginásio poloesportivo de aqui da ONU. Bom dia também ao professor Vitor Relis. Não deu para aqui da ONU, mas valeu, professor. Continua aí com o projeto. Continua aí apoiando os garotos do futsal, os meninos daqui da ONU. A feita arbitragem começa o segundo tempo. Futsal Feminino, primeiro jogo. GAC, Corumbá de verde, um. Alianza Lima, Corumbá dois, de preto. Futsal Feminino tem o apoio do vereador Everton Romero, trabalhando por uma fila da ONU, a melhor para a nossa gente. Bom dia, vereador Everton Romero. Lateral para GAC. Lateral já movimentado, bola aqui no meio. Chega bem a Belinha, toca de lado, lateral. GAC permanece atacando aqui pelo lado esquerdo. GAC, Corumbá. Bola para a Carla, domina. Coloca o pé na bola. Abre lá na direita para a Patrícia, tem marcação. Quem marca ali é a Talita. Patrícia, Talita, Belinha. Sai rápido, vem para o meio da quadra. Boa bola para a Jéssica. Bola batida. Flávia, com dificuldade, escanteio. Bom dia para Roberto Queiroz. Professor Roberto, técnico da equipe de futsal feminino de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul, estamos acompanhando essa grande partida. Bom dia, professor Roberto. Grande abraço. Obrigado. Um abraço aí para a galera de Três Lagoas. Olha a bola chegando para a Carla aqui pela esquerda. Talita chegou abrindo os braços, mas arbitragem marca apenas lateral. Não há falta. Carla. Bárbara. Patrícia pela direita, vem marcação. Patrícia pedalou para lá, para cá. Bárbara. Patrícia de novo. Vai para o chão, é falta. Parou a arbitragem, marcou. Falta em cima da Patrícia. Bola parada, falta marcada. Grafiartes. Agora é comunicação visual. 99822, 2912. Com Edilson Gomes da Silva. Grafiartes. Lucas Lopes. Vamos, Alianza. Falta para... Daqui Corumbá pelo lado direito. Patrícia sentindo. Vai dar um tempo ali a Patrícia. Não, vai receber orientações da treinadora. Esse que ela é sair, colocar a mão nas costas. Nossa, tudo bem. Ela vem para a cobrança da falta. Ela bate bem, pega bem na bola. Um para a Jaqui Corumbá. Dois para Alianza Corumbá. Dois jogados no segundo tempo. Ela cala. Ela bateu o desvio. Estampeio para a Bárbara. Cobrar pelo lado esquerdo. Vem, Gato Corumbá pelo lado esquerdo. Vem para a cobrança da falta. Volta cobrada. Bola para a área. Chega bem a Jéssica. Sai para Alianza Lima. Bola longa. Patrícia. Saiu Flávia. Posto quilômetro 21. Combustível de qualidade. Rodovia BR-400 G19. Anastácio, quilômetro 21. Gerentão Paulinho. Nove 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 um meia. Meia dois cinco três. Proprietário Celso Luiz. Nove nove meia cinco dois. Oito oito quatro dois. Posto quilômetro 21. Posto de bola para a Flávia Ripou para o time Gato Corumbá. Aonde quer que você se encontre, aonde quer que você esteja, manda sua mensagem. Nove nove oitocentos trinta e três vinte e um. Eu repito, eu repito, nove nove oitocentos trinta e três vinte e um. Olha, de frente para o gol. Pegou legal na bola. Quase que. Adriana faz um golaço e vem de novo a Alianza Lima, Belinha. Um drible sensacional. Ela é habilidosa, Belinha. Boa bola para a Jéssica. A Jéssica a gente tocou para a Belinha. Belinha para a Jéssica. Muito forte. E aí a lateral favorável para a representação Gato Corumbá quando há solicitação de tempo. Ih, saiu vermelho, hein? Amarelo para a Carla, número dez. E na sequência ela recebe o vermelho. Está expulsa, número dez. Gato Corumbá pelo árbitro Carlos Gamarra. Carla está expulsa do jogo. Chegamos aos quatro minutos do segundo tempo. Lá vem a Alianza Lima. Jéssica. Gato Corumbá, por enquanto, está com a menos. Jéssica. Bola do outro lado. Último toque da Alianza Lima. É posto de bola para Gato Corumbá. Mecânica Mundial. Linha leve e pesada. Avenida Marão Mourinho, nove nove, nove, cinco, meia, quarenta e cinco, quarenta e sete. Saída para Campo Grande com Alexandre. Rádio aqui da web. Exclusiva na Copa Morena Futsal com menino. E lá vem Nami. Tentou chegar, Belinha não deu. E aí, tempo solicitado. Gato Corumbá solicita tempo. Cinco cravados. Cinco jogados. Segundo tempo de jogo. Dois para Alianza Corumbá. Um para Gato Corumbá. Não houve solicitação de tempo. Apenas uma parada rápida. E aí vai para o chão. E aí vai para o chão. Falta em cima da vitória. Falta para Gato Corumbá. Quem chega ali? A Thalita para a cobrança. Temos a Thalita na Alianza Corumbá. E temos a Thalita no Gato Corumbá. E a Thalita, Gato Corumbá que vem para a cobrança da falta. Apenas uma na barreira. E justamente bateu em cima da mana. Saiu lá do outro lado. E permanece atacando Gato Corumbá. Loja do Pintor. Materiais de construção. Ligue para a gente. Faça um orçamento para renovar seu ambiente. Três, dois, quatro, cinco, três mil. Avenida Integração Anastácio. Loja do Pintor. Abraço para o Edson. Verudão diminui. Diminui aí. Três focos do Atlético Mineiro na frente. Líder do Brasileirão. Abraço para o Cláudio. Boca Feliz da Vida Mundão. Contra o G4. E vem Alianza. Bateu cruzado na bola. Tentou fechar a bola. Saiu à direita. Posto de bola de novo. Olha que defesaça, hein? Foi bem para a defesa ali. A equipe da Kikurumbá. Bola trabalhada para a Alianza Lima. Último toque. A bola saia lateral. Você cumprindo aqui as emoções do futsal feminino 2021. 2021. Permarques, ferramentas de engenharia locações. Atendimento com os próprios donos. Estejam bem alto. Três, dois, quatro, um, cinquenta, zero, três. Bom dia, bom dia para Milton Flores e também para o Thierry. Bom domingo. Bom descanso. Bola para a área. Passou à esquerda da Márcia. Posto de bola favorável para a equipe Alianza Lima. Daqui a pouco, segundo e último jogo. Copa Morena, futsal feminino. Volta, vem aí aqui da ONU. E aí o choque. Ali o choque entre Bárbara. Bárbara não. É a quem está ali. É a vitória da Kikurumbá. E aí tem a menina da Alianza Lima. Caiu ali. Lucas Lopes. Vamos, Alianza. Máfia feminina. Nós da máfia estamos assistindo. Um grande abraço aí. Máfia feminina. Ted Branco. Qual para cá? Tá, dois a um. Alianza Lima. Corumbá, Ted. Um abraço aí para o Ted Branco. Também o Lucas Lopes. Não pode entrar na pilha. Lucas Lopes também acompanhando a nossa transmissão aqui no ginásio poloesportivo daqui da ONU. A menina continua ali. Agora já se levantando. Vamos conferir o número dela. Já está legal. Já está de boa. Sai mancando, mas... Ou ela vai para o banco aguardar um pouco. Ludmilla Corrêa. Vamos, Alianza. A gente não está conseguindo ver o número ainda. Parece que há quatro, né? Parece que há quatro. Alianza por um bar. Mariana. Ela está bem. Saiu mancando. Está sentindo dores. Mas já está no banco. Está legal. Nani. Olha a vitória. Vá aqui. Bola aberta na direita. Tentou dominar a Flavinha. Ele não deu. Bola saiu. É forte de bola para a equipe. Alianza Lima. Corumbá. Olha a bola aberta pela direita. Belinha. Tentou tabelar a Belinha. Quem está aqui pela direita. Alianza Corumbá. É a Nani. Belinha está mais recuada. Recuada. Agora sim. Chega na Belinha. No meio da quadra. Já abriu pela direita. Tem algumas. Alguns números no papel. Que vem lá da mesa. Que. Vem em branco. E aí aparece na quadra. Por exemplo. A três. Está no jogo. Mais. Na planilha. Que vem na mesa. E não tem a número três. No Alianza Lima. Corumbá. Olha. Tentou. Tentou bater ali. A Thalita. Bola longe. E tem mais uma. Tem mais. Também. Tem mais. Tem mais um número da Alianza Lima. Corumbá. Que não está na planilha. Vitória. Bola empiada de bola. No lado direito. Merci. Atrícia. Bola para a área. O vencedor Márcia Lassaio. Pessoal ligado conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para Rosângela Marega. Rosângela Timi Vicente Sema. Estamos assistindo. Bom dia Rosângela. Muito obrigado. Abraço aí para a galera. Dez minutos. Eu repito. Dez minutos. Cravado. Segundo tempo de jogo. Futsal feminino. Papa Moreno. A gente tem aqui da ONU. Daqui Corumbá um. Alianza Corumbá dois. Vem. Daqui Corumbá. Vem. Patrícia. Boa presença da Belinha. Ela é habilidosa. Pedalou para lá. Para cá. Bateu. Bateu na Merci. Voltou. Bateu. Mergulhou para a defesa. Foi a defesa. A goleira da equipe. A goleira da equipe. Daqui Corumbá. A palita está no gol. E lá vem a Alianza Lima. Quase. Quase. Que marca. Vanessa Camisa 23. Vanessa está no jogo. Alto elétrica e mecânica. Anastácio elétrica e mecânica em geral. Bom dia Valdir. Grande abraço Valdir. Tem o contato 999085951. Miro 999122721. 32454778. Alto elétrica e mecânica. Anastácio Avenida Barão Murtinho. Anastácio. Guiga, Guigui, Bodoquena, Gorinha. Tamo junto. Rosângela. Também está com a gente. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Para a trabalhada. Belinha jogando bastante. Bastante recuada. Ela sempre está lá na frente. Está aqui atrás ajudando. Desde o presente para a vitória. Não é da Belinha. Sobrou na direita. Tentou descer aqui pela direita. Nani bateu. Ela saiu. Saiu longe. José Posto de Bola Paragate, Corumbá. Tema. Fundação de Esportes do município de Aquilaona. Aqui tem esporte. Aqui tem Copa Morena. Aqui tem tema. Presidente, professor. Wellington Moresco. Escanteio Paragate, Corumbá. Lá pelo lado. Direito vem para a cobrança do escanteio. Bola batida. Vai chegar na Flaviane. Flaviane de frente. Tem duas a marcação. Já abriu no meio. Bárbara. Vem também para marcar. Vanessa. Vanessa. Bárbara. Bárbara bate. Sai bem a Márcia. Abraça a criança. Sai com segurança. Vanessa está no jogo. Ebenézer Gás. 3, 2, 4, 5, 0, 0, 0, 2. Ebenézer Gás. 9, 9, 8, 2, 9. 9, 9, 9, 4. Ebenézer Gás vendendo qualidade. Ebenézer Gás. Rua Benício. Obrigado. Obrigado aí ao pessoal de Managente. Marcando aqui Palerma. Número 23, Alianza Lima Curumbá. Solicitação de tempo. Palerma entrou. Palerma entrou. Palerma está no jogo. Inconveniência e padaria popular. As 100 encomendas com César e Edilene. 984-830255. Rua Carlos Ferreira Bandeira. Santa Terezinha. Apelaria Livraria Informática Chaves e Carimbos. Celular 24 horas. 84-160245. Rua Augusto Mascarenhas. No centro de aqui da ONU. Grande abraço aí para o Lombriga. Apareceu o Lombriga. O Tadrogi até agora. Tomando aí um coiaque Dreyer desde sexta-feira. Quem está com a gente aqui é a Bulgra Morena. Qual o placar? Daísão Alianza. Douglas Alves Lopes. Campo Grande na torcida pela Alianza. Alô, Campo Grande. Pessoal de aqui da ONU já está. Está passando ali. Só vou conferir aqui para ver certinho. Estou vendo ali. A filha do nosso grande amigo Manuel Aquino Luana 13. Olha aí, Manuel Aquino Luana. Está com a número 13, hein? Confere aqui. Daqui a pouco, Carlos Gamarro mandando aí para a gente. Tirando foto aí. Está passando ali a Ana. Deixa eu ver. Ela jogou com a 10. Vamos ver se ela está com a 10. Não dá para ver o número ainda. Não dá para ver o número ainda. É, está com a 10. A 2. Parece que é a Ana Carolina. De qualquer maneira, a gente vai conferir logo mais. Bom dia, bom dia para Jota e Barra. Bora, Alianza. Cacau, a Costa. 15 cravados. Eu repito, 15 cravados. Segundo tempo de jogo. Copa Morena Futsal Feminino. Ginásio Poloesportivo. Aqui da Ana Placar Rádio. Aqui da Aébe. Gak Corumbá 1, Alianza Lima 2. Falta para Gak Corumbá cobrar. Está vendo mais uma aqui. Vamos ver. A Viviane está com a número 15. Mudou a Viviane. Jogou com a 6 ontem. Já parece que está com a número 15. Os números mudam. O que não é legal para quem transmite, né? Deveria ser como sempre foi. Muitas regras mudaram no futsal. E entre essas regras aí que pode alterar a numeração. Isso aí mata qualquer narrador, qualquer comentarista, qualquer repórter. Porque dificulta muito. A Viviane. Olha a bala movimentada. Talita. Talita, Jéssica. Posso de bola para Talita. Tem dois Talita. Talita, Gak Corumbá. Verde, Talita de Freito, Alianza Lima, Corumbá. Bola recuada para a Jéssica. Camina bem a Jéssica. Pessoal ligado com a gente. Feliz aniversário, Dante. Dante está aniversariando. Recebendo aí os parabéns da galera. Elton Motos busca e leva a sua moto. 99606-5568, Avenida Manoel Mortinho, Anastácio. Elton Motos. Jéssica bateu. Vem para a goleira de linha que está ali agora, hein? Olha a Patrícia. Vai para cima e falta. Patrícia chegou deixando o pé. Nani, Patrícia, toma um rodo. E aí? Bola parada, falta, marcada. Patrícia para a cobrança da falta. Nas imagens de Mara Azevedo. A morena do Pantanal. Faça de bola favorável para Patrícia. Vem para a cobrança. Já autorizada pela arbitragem. Partiu, Patrícia, bateu. Márcia. Bárbara estava lá colada nela. E de novo. Talita, goleira, linha. Patrícia. Jéssica marca. Patrícia, dá um bico na bola. De novo a Márcia. Voltou para a Bárbara. Pressão, bate por um bate. Tirou bem, Jéssica. Galera, vai à loucura aqui no ginásio. Com pregandas e móveis em tréssimos consignados. Ligue para o Papazinho. Ligue para o Luiz Carlos Benítez. 99, 163, 2989, 99, 963, 41, 62. A Alianza Lima está pedindo o tempo. Denevânia Ribeiro, bom dia. Bom dia, Denevânia. Pessoal ligado aqui com a gente. Pessoal acompanhando as emoções da Copa Morena. Futsal feminino. Prefeitura Municipal daqui da ONU. Administração Odilon Ribeiro. Apoio total à Copa Morena. Futsal feminino. Prefeitura Municipal daqui da ONU. Em setembro, vem aí o basquetebol. Aqui no ginásio poliesportivo daqui da ONU. Estaremos em breve marcando com o professor Alfredinho Oliveira Júnior. Há uma entrevista no programa Garotinho nos Esportes. para a gente saber aí os detalhes do basquete. Chegou a polícia, hein? Chegou a polícia. Dá tempo de correr. Dá tempo de sair lá pelo fundo. Bom dia aí para a polícia militar. A nossa gloriosa polícia militar. Quem quiser correr, pode correr. Um abraço aí para a galera. Polícia militar todo de máscara. Seguindo aí o protocolo. Aliás, aqui a gente registra polícia militar. Pessoal do SAMU. Tudo nos conformes. Protocolo Covid-19. E agora muito cuidado, viu gente? Muito cuidado porque temos aí... Não bastasse essa Covid. Temos agora a variante Delta. Então, vacinou. Quem tomou a primeira, a segunda, continua usando máscara. E logo logo vem aí a terceira dose. Logo logo vem aí a terceira dose. Infelizmente, no masculino, a Quidaona sai da Copa Morena final. A MF, seis. A Quidaona, um. A MF de Curumbá, nove pontos. Icaporã, seis pontos. A Quidaona, três pontos. Bandeirantes, nenhum ponto. Grande abraço para o dez. Obrigado aí pela informação. Milton Carvalho. Infelizmente, não deu para o futsal masculino da Quidaona. Mas, valeu aí. Primeira, a fase aqui em Aquidaona. Muitas emoções. Obrigado, Vitor Lelis. Um abração aí para os garotos. Valeu aí a experiência. A Copa Morena. A pessoa cobrava muito a Copa Morena aqui no município de Aquidaona. Eu parabenizo o prefeito de Lel. Parabenizo o vereador Everton Romero, também apoiando aí o futsal feminino. E aqui chegamos aos 21 minutos. Vai terminar o jogo. Estamos próximos de terminar o jogo. A Alianza Lima se classificando. Se classificando a Alianza Lima, que tem uma faunta aqui pela direita. É um escanteio curto. As meninas ali do Gato Corumbá se protegendo. Vai ser cobrada, então, a falta. Belinha bate. Bola desviada. Novo escanteio para a Alianza Lima. Corumbá e imagens de Mara Azevedo. Belinha. Jéssica. Bola recuada. Bola batida. Tentou a Elaine, que está no jogo. E a bola vai saindo. Está marcando ali o gamarro. Posto de bola favorável para a Alianza Lima Corumbá. 21 jogados. Vai terminar o jogo aqui no futsal feminino. Jéssica. Belinha. Elaine tenta lá, que está no lado esquerdo. Belinha. Ela é habilidosa. Jéssica. Boa abertura. Mane. E aí houve ali o raspão. Escanteio para a Alianza Lima Corumbá cobrar. Rádio aqui da UEM. 24 horas no ar. Audiência absoluta. A número 1 do Pantanal. Agora uma pancada em cima da Belinha. Sentiu ali a Belinha, camisa 10. Já dá muito a Belinha, hein? Chegamos aos 22. Estamos na página Garotinho nos Esforços. Sagranos do Simara de Azevedo Pereira. Facebook Anselmo Duarte. Página Mara Morena. Rádio aqui da UEM. Ponto com ponto BR. Nós da equipe Bola na Rede queremos agradecer também o nosso grande amigo Adão Anunciação. e os demais vigias aqui no ginásio pelo atendimento, pelo pronto atendimento da nossa equipe. A gente costuma chegar cedo e eles generosamente abrem para a gente instalar os nossos equipamentos aqui na cabine 13 aqui no ginásio. Bom dia, bom dia para a Priscila Sanches. Vamos, Alianza. Priscila Sanches. Mauro César. Professor Mauro César. Quanto está o jogo? Está 2-1, Alianza. Lima, professor. Almeirense. Vierdão está diminuindo, hein? Vierdão está encostando. E aí, de novo. Bola parada. Bola parada. Falta para Alianza Lima, Corumbá. Aqui da UEM já está no aquecimento. Obviamente fora da quadra, porque está tendo jogo ainda. Obviamente, é óbvio. Não é, Marazegu. Morena do Pantanal. Não deu nem tempo de dormir a cor do Cene. Ai, meu Deus do céu. Aliás, a bola é para Gat e Corumbá. Eu pensava que era para Alianza Lima, Corumbá. Estava todo mundo de preto lá na frente, mas já para o time de verde. Palita, Cobra. Bola para a área. Tentou chegar Nani. Nani, número 7, joga muito também. Aliás, esse time Alianza Lima, Corumbá, é muito bom, hein? Gat e Corumbá. Bárbara. Tem umas meninas alentosas aí do futsal. E já já vem aqui da Oana. Já já tem Boudoukena aí aqui da Oana. Olha a bola aberta. Milton Carvalho. Bom dia, Dona Mara e Garotinho. Acompanhando a transmissão aqui no plantão. Aquele abraço. Dá um trabalho aí, 10. Para você e toda a equipe de plantão. Olha a Bárbara. Perdeu, hein? Dante L. Melgar. Garotinho. Diga, diz que se Boudoukena. Ela faz o churrasco. Opa! Legal. Olha a bola lançada. Ih! Sobrou para a Palita. Patrícia. Vai, Patrícia. A marcada pela Palita. Palita, Patrícia. Chega, Belinha. A bola sai. Lateral para a Alianza Lima Corumbá. Chegamos aos 25 jogados. Galera, que é jogo. 25 jogados. Imagens. Mara Azevedo. Ginásio, qual esportivo. Clássico, cada Alianza Lima. Vibramonto. A galera Alianza Lima. Você está vendo aí nas imagens de Mara Azevedo. Olha lá. As meninas se abraçam. Comemoram a classificação. Dois. Dois para a Alianza Lima. Um para a GAC Corumbá. A Alianza Lima está classificada para a próxima etapa da Copa Morena. Putsal Feminino. Aqui da hora agora no aquecimento. E vem Bodoquena. Desce Bodoquena. E já já vem aí a escalação de Bodoquena e Aquidão. Você está vendo a imagem de Mara Azevedo. Na entrada aí de Bodoquena. Aquidão já estava na quadra no aquecimento. E agora eu vou tentar aqui identificar. A Fabi aparece com a número nove. A número dez é a Ana. Vamos tentar identificando aqui. A Luana é a número treze. Um abraço aí ao Manuel Aquino. Não estou vendo o Manuel Aquino aqui na quadra, hein? A filha dele vai jogar daqui a pouco. Não estou vendo o papai da Luana, Manuel Aquino.